Fala galera, Pinch aqui e hoje eu vou ajudar vocês a tirar uma dúvida aí, deixa eu botar ele aqui assim, fica mais fácil de ver Que muita gente tem aí né, qual que eu compro? O Zuc Z2, estou usando aqui um iPhone 4S de figurante Ou o Lemax 2, vou ajudar vocês a tirarem essa dúvida, beleza? Não vou escolher um, vou dizer os pontos positivos de cada um dos dois E aí vocês escolhem, certo? Primeira coisa, acabamento, o Zuc Z2 ele tem um tamanho menor né, são 5 polegadas Mas aqui não reflete exatamente, porque esse aqui é um pouco menor que isso, mas ele tem, lembrem, essa parte aqui em plástico Um acabamento até que passa despercebido, mas é plástico E no fundo, aqui o iPhone serve bem, que é um aspecto de vidro, mas um inscrito me falou que não é vidro É um plástico polinizado, obrigado Contenção de custos né, no caso do Zuc A nível de construção, o Lemax 2, é superior porque ele é em metal, beleza? Até nessa parte aqui é metal ó, não é plástico não Então ele é um metal unibody Construção bem superior à do Zuc Z2 A nível de, o que tem aqui dentro né, de potência Os dois, Snapdragon 820, os dois com 4 GB de RAM Na versão aí que a galera tá na dúvida pra comprar A gente sabe que esse aqui tem uma versão mais parruda, mas eu tô considerando a versão 4 GB, 64 GB de RAM Aqui pros dois Vamos falar um pouquinho primeiro do Zuc, beleza? O Zuc vai vir com a ZUI, que é o sistema operacional dele Na Shopping Room você vai ter que trocar pra oficial, tem a indiana e a chinesa As duas aí são utilizáveis, mas eu considero a EUI do Lemax 2 uma ROM mais madura Melhor de usar a ROM do Zuc, ela tem algumas limitações A oficial que eu falo, tá? A oficial não é tão bem feita quanto a oficial do Lemax Beleza? A nível de customização, ROMs customizadas Eu considero aqui um impacto técnico O Zuc tem basicamente uma ou duas ROMs baseadas na oficial Que são boas O Lemax tem até mais ROMs baseadas na oficial Que são muito boas E totalmente customizadas Os dois tem várias ROMs aí disponíveis Então, nesse ponto aqui Eu vou considerar um empate técnico, certo? Aqui atrás No Zuc Z2 Nós temos Uma câmera De, salvo engano, 13 megapixels O sensor Samsung Isocell A vantagem do Zuc Z2 É que a câmera dele é lisa Não vai sambar na superfície Já no caso do Lemax 2 Ela é saltada Mas é uma câmera De 21 megapixels O sensor Sony, salvo engano Os dois com estabilização ótica Pra gravação De vídeos Beleza? Em relação a uma das coisas Que a maioria das pessoas perguntam Vamos dar uma volta aqui por trás Aproveitar Quando a gente fala aqui Já na parte traseira Chama atenção O sensor de digitais Do Lemax 2 E o do Zuc É na frente Nesse ponto aqui O sensor do Zuc Dá uma surra No sensor do Lemax 2 Ele é muito mais rápido Muito mais preciso E não tem registros Na internet de falha Ou de parar de funcionar O sensor do Zuc Z2 O sensor do Lemax 2 Funciona Porém é preciso De certa forma Mas ele é lento Você tem que segurar Um pouquinho mais Pra ele detectar E tem relatos aí Pela internet Do sensor parando de funcionar Do nada Então nesse ponto aqui O Zuc Z2 ganha Do Lemax 2 Outro ponto Que o Zuc Z2 ganha Do Lemax 2 É na bateria São 3500 mAh No Zuc Z2 Contra 3100 mAh Do Lemax 2 Se você precisa de bateria Sem dúvida O Zuc Z2 É o aparelho pra você Por que? Aqui é uma tela De 5 polegadas Com uma bateria maior E uma resolução Full HD Aqui é uma tela De 5.7 polegadas Com uma resolução 2K Ou seja Melhor E uma bateria de 3100 mAh Ou seja A tela é maior A resolução é maior E a quantidade de bateria é menor Óbvio que esse aqui Não vai durar tanto Quanto o Zuc Z2 Mas a bateria do Leeko Até que impressiona Pra o que a gente espera A partir daqui Eu esperava uma tragédia Mas não Ele chega a fazer 5 horas 5 horas e meia De tela O Zuc Z2 Quando Eu usei Lembrem Eu tive o Zuc Z2 Quem é mais novo No canal Puxa os vídeos Anteriores aí Pra depois não dizer Que eu estou falando Sobre o Zuc Z2 Sem nunca ter pegado na mão Beleza? Eu tive o Zuc Z2 E fiz análise honesta dele O Zuc Z2 Ele passa de 6 horas De tela Sem muita dificuldade Então Bateria O Zuc Z2 Bem superior Agora Detalhe interessante Sobre a bateria O Zuc Z2 Por contenção de custo Não tem Carregamento Quick Charge 3.0 Apesar de ter Snapdragon 820 Que suporta a tecnologia A Zuc não pagou A Qualcomm Pra ter direito A tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 Então não adianta Usar um carregador Quick Charge 3.0 Aqui Que não vai carregar rápido Você tem que usar O carregador Da própria Zuc O que é uma limitação Já o LEMAX 2 Suporta Quick Charge 3.0 E vem com o carregador Já Quick Charge 3.0 Na caixa Beleza? Vantagem do LEMAX 2 O LEMAX 2 É um pouco mais caro Que o Zuc Z2 A questão é Esse mais caro Do LEMAX 2 Vale a pena Em relação ao Zuc Z2 É agora que a gente começa A pensar nisso Vamos lá O que você estaria Levando a mais Ao pegar O LEMAX 2 Supostamente Se você Pensa em pegar Primeira coisa Você estaria levando Um acabamento melhor Todo em metal Você estaria levando Você estaria levando O sensor infravermelho Você estaria levando A capinha que vem Com ele O Zuc não vem nem com capinha Nem com película Ele vem com película Já aplicado O LEMAX 2 Tem som Estéreo Dolby Atmos Muito superior ao do Zuc Z2 Não que o do Zuc Z2 Seja ruim Mas esse aqui É muito superior Você leva Uma tela maior Com uma resolução maior Você leva Uma câmera melhor Também 21 megapixel Com estabilizador ótico A câmera do LEMAX 2 É melhor Do que a câmera do Zuc Certo? A nível de desempenho Eu considero Pau a pau Mas se você quiser Usar um oficial A do LEMAX 2 É melhor Você leva Fone de ouvido Também Que o Zuc não vem Então no conjunto Na minha opinião O LEMAX 2 É o vencedor Mesmo custando A mais Porque você Recebe Mais Pelo que você Esse a mais Que você está pagando Na verdade Ele se transforma Em um Bom valor De Digamos assim Custo E benefício O Zuc Ele vem Naquele padrão Bem Com tensão de custos Mesmo Não tem O infravermelho O carregador É rápido É rápido Mas não é O mais rápido E você não tem Como tornar Mais rápido Entendeu? Tem as limitações dele O Zuc é aquele Que você Se você quer Economizar E precisa de bateria Pode ir no Zuc Tranquilo E se você Faz questão Do sensor de digitais Se não Vai de LEMAX 2 Que é bem Mais aparelho Do que o O Zuc Z2 Tranquilo? Acredito Que com esse Vídeo aqui Já deu para sanar A dúvida Da maioria das pessoas Será que vale a pena Pagar esse a mais Pelo LEMAX 2 Na minha opinião Vale Porque você Leva todas Essas coisas Que eu falei Leva tela maior Resolução maior Carregador Quick Charge 3.0 E suporte Ao Quick Charge 3.0 Som estéreo Dolby Atmos Leva uma RUM oficial Melhor Uma câmera fotográfica Traseira melhor Frontal Achei igual Nos dois Leva um sensor De digitais Aceitável Ainda Esse aqui Fantástico Nível de desempenho Pau a pau Porém Os LeEco Não tem o problema De aquecimento Que o Zuc tem Outro detalhe Na RUM indiana Principalmente Mas nas customizadas Também vi o Zuc Aquecer em algumas O LeEco Raramente aquece Se aquecer Troque a RUM Ou procure ver Porque Não é comum O LeEco aquecer O LeEco Normalmente trabalha frio Beleza? Então tá aí Meu vídeo Dúvidas Obrigado por ter participado Do iPhone 4S Aqui de figurante Espero que vocês Tenham Compreendido Outra questão Design também O LeMax 2 Bem mais fininho Do que o Zuc Essa é aqui A espessura do Zuc No vídeo de análise Honesta Coloquei O Zuc Z2 Do lado Do iPhone 4S Para as pessoas Terem noção Da grossura Do Zuc Z2 Que dizem Que ele é um tijolo Bom Por muito tempo Por muito tempo As pessoas amaram O 4S Nessa grossura Aqui E o Zuc Z2 Por ter Essa grossura E um tamanho menor Obviamente Você vai ter a vantagem De conseguir usar Ele com uma mão É mais ergonômico Mas é mais feinho A nível de espessura O LeMax 2 Você só consegue usar Com a mão Se você tiver Mãos gigantes Entendeu Mas esteticamente Ele é mais bonito E mais fino Beleza Dúvidas aí No vídeo Espero que não apareça Nenhum fanboy De nenhuma das duas marcas Eu só Coloquei aqui Prós e contras De cada um E não estou dizendo Que nenhum dos dois É uma escolha ruim Se você quiser Economizar o Zuc Z2 É sim Uma escolha muito boa Se você quiser Gastar um pouquinho a mais O LeMax 2 Também é uma escolha Muito boa Beleza Então O LeMax 2